Música Então vamos lá, mais uma vez aí, canal clandestino do Channel É nóis, clandestino inside line, com mais um capítulo aí do Lavela para macho, para macho para vocês Dizem as veias, estamos aqui na A20, já quase entrando em Londres, direção aí a Seedcap Hoje segunda-feira, feriado aqui na Inglaterra, obviamente são 7 horas da manhã Esse vazio aí tem um motivo, né? O motivo desse paradão aí é porque está, hoje é feriado E já estamos aí fazendo um trampo extra, né? Isso aqui já está sendo aí a segunda viagem Já estou quase 4 milhas aí, já estamos bem perto já A primeira viagem, a primeira viagem nós fizemos ali na Harrow Harrow Na viagem de Harrow nós fizemos uma live no Facebook aí O pessoal que gosta de salve, de alô, mandar um abraço para a tia, para o cachorro, não sei mais quem, não sei mais o que lá Segue aí o Facebook aí, o link está aí na descrição Lá a gente está fazendo live lá quase todos os dias, né? E como eu já falei em outros vídeos, lá fica mais ou menos integral o vídeo, né? Porque às vezes eu começo ela quando eu estou saindo do depósito E encerro ela no cliente, né? Vou filmando aí e vou batendo papo aí com vocês Obviamente às vezes dá uns cortes aí, né? Porque obviamente internet, a gente está viajando, né? Pegam as áreas que não tem linha Aí corta Às vezes o telefone dá problema porque não aguenta, esquenta demais e corta tudo, né? Desliga, aquela coisa toda Mas nas últimas aí foi uma coisa legal aí Entra aí, entra o canal aí e vocês, né? Rolou uma live de três horas, duas horas e meia, quase três horas Rolou outra aí de... a de hoje mesmo, né? Foi de quase duas horas aí Até me perdi ali dentro de Londres Ali para chegar no supermercado Ah, estava perdido E o pessoal ali dando aquela força ali Não, clandestino, vai de boa aí, cara Você vai chegar lá, velho Vai chegar lá E aí, ó Tá vendo aí como é que funciona? Como acontece? Tipo assim, o pessoal adorou, né? Chegamos aí a 630, 620 pessoas assistindo nós aí Ao vivo, né? Ao vivo, ao vivo e a cores Ficou legal, ficou legal Facebook do clandestino, Instagram Vou organizar aí também, fazer no Instagram e as livesinha Só seguir aí, já tá aí na descrição do vídeo E é nóis, a gente se vê lá na live Aqui agora, como eu falei, é o segundo, né? Então, esperando eles carregar rápido e voltar pra casa Porque eu tô só o Kimba Só a capa da gaita, né? Cansado pra caramba Na volta de lá pra cá Da primeira ali, voltando lá pro depósito de novo Eu tive que parar nas duas três vezes Porque eu não tava aguentando, né? Descansar E foi Freud Galera, também na segunda aí Já tá perto já, então The green E ele tá bem aqui, aqui nesse meio Galera, só tem um vídeo aí dos caminhões antigos, né? Que o pessoal ficou meio abismado aí Ficou meio perplexo, né? Sobre, 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 sobre aquele vídeo livre Que Como é possível, né? Como Os caminhões daquele jeito ali Jogado, praticamente jogado fora, né? Que foi revendido, né? Eles foram vendidos, mas É como se Eles acharam o mercado ali pra vender Mas é como se fosse pra jogar fora mesmo Eles não querem mais Acho que eu tenho que sair por aqui É aqui mesmo E é daquele do modo que eu falei ali mesmo Não tem, não tem Não tem erro Não tem Como eu falei ali mesmo ali Os caminhões igual Aquele outro lá do Da TNT lá E o meu patrão mesmo aqui O meu patrão vendeu um conjunto Completo, né? Cavalo e carreta E os africanos, eles estavam Eu falo africano porque eu não sei de onde os caras vêm, né? Porque a África é cheia de país, né? Então já chamam de africano logo Porque os caras vêm dali, né? E... Tem uma ambulância aí atrás Opa, vamos parar aqui Opa, acho que como é que... Vamos ver pra cá Acho que pra lá não é não Vamos ver aqui Assim, ó Ela batendo de frente com o portão deles, né? Opa Vai dar a conta certinha, né? Você tá louco Mais nunca Mais nunca Próxima vez eu vire lá na frente, lá Esse óculos aqui A pausa aqui Tá louco, mas Os negros dos caras fazem um... Entrou, fez o giro aqui E manobrou Sai pra lá de dentro, ó Começo do vídeo Vai ficar meio que uma bosta aí, galera Porque Eu vou até ajeitando ali no computador Que a GoPro Depois que ela enche Eu não sei Eu não sei por que faz isso aqui Nessa câmera aqui Mas a memória dela Você tira os vídeos Mas fica uma parte ali Tipo uma... Fica um pedaço de file ali dentro Que a gente... Que eu não vejo, né? Do meu computador Não dá pra ver Então depois que eu tiro Todos os vídeos dela Eu deveria Formatar a memória, né? Porque aí cancela Tudo que tem dentro Limpa ela totalmente Pra depois eu utilizar, né? E quando eu fui vindo De lá pra cá Ali até na manobra ali dentro Ela vai cortando, né? Se vai gravando Ela vai cortando Porque não tem mais memória, né? Eu vou tentar juntar os pedaços aí Pra ver como é que fica Esperando que fique legal, né? Mas... Sei lá Agora a gente já tá descarregadinho, né? Já tá... Tudo belezinha 100% Vazio Vamos voltar lá pro... Pra pro depósito Desengatar e ir pra casa Eu vou chegar lá pras nove hoje O girinho aqui é de boa É rapidão E bom E o que eu tava falando lá Do assunto lá que cortou Na metade lá também Lá dos africanos Lá e tudo mais, né? Que os egípcios ali Eles tem uma cor de pele diferente Eles são um pouco mais claros, né? Tem um pessoal ali Do sul da África também Que... Que são brancos Uma parte é branca Outra é negra Tipo assim Era uma mistureira doida ali, né? Esses eram Os africanos da parte negra, né? E meu patrão Tipo assim Vendeu o conjunto todo Pra ele ali, né? E eles Utilizando o conjunto todo Antes de colocar De embarcar ele num navio Ele estava Enchendo completamente A carreta de porcariada, né? Tipo assim Lixo que é pra inglês Tesouro que é pra eles, né? Que como O que é lixo pra alguns É tesouro pra outros, né? Tipo igual aqueles caminhões Que vocês viram bem lá Né? Talvez pro inglês Que utilizava aquilo ali Já era uma bosta, né? Tipo A porcaria Joga fora, né? E pro um Pessoal da África ali Que vai pegar um caminhãozinho Daquilo ali Aquilo ali tá louco Aquilo ali é um Tesouro na mão dele, né? Ele faz aquilo ali Virar uma joia, né? Não só na África, né? Até muitos aí Eu vi os comentários De vários de vocês aí, né? Tipo assim Poxa, se eu tivesse pegado Um Uma Scania Pzinha Igual aquela lá Ou Volvo ali Igual eu vi ali E fazia Aquilo ali era luxo pra mim, ó E aqui pra eles É Lixo Que eles tentam Mandar pra fora, né? E eles tentam Carro já é mais complicado Porque carro Eu vejo mais Muitos aqui Vai pro desmanche mesmo E desmonta tudo, né? Eles colocam Uma máquina lá Prensa lá E acaba com tudo, né? O carro vira um quadradinho Assim, né? E vende um quilo Ferro depois, né? Mas Caminhão assim Ônibus, né? Esses veículos Mais industriais Assim, eles tentam vender, né? E vendem tudo pra lá E não precisa ser 1980, né? Porque nem tem aqui, né? Mas já caminhão aí De 2005 6 7 8 Eles já começam a desfazer Já, né? 9 10 11 Igual eu tinha Volvo lá 2010 Scania em 2011 Polícia parou ali, ó Vai tudo pro saco Vai tudo pra lá Não tem nada de estranho É... É assim que eles fazem, né? Conforme as leis vão mudando Né? Teve um pessoal até que Acertou meio ali na Na parte da manutenção É... E revisão Aquelas coisas ali Que chega a um ponto Que fica tão caro Pro cara fazer Né? Que não compensa mais Ele manter aquele caminhão ali Então ele pega e vende Tipo Aqui tem as leis, né? Do Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6, Euro 7, Euro 20, Euro 50, Euro 20, Euro 20, Euro 60, né? Os caminhões agora é Euro 6, né? Eles colocaram a lei agora que Os caminhões Euro 3, parece Ou Euro 4, Euro 3 Vai falar uma besteira? Não vai poder mais rodar dentro de Londres E aqueles caminhões ali, Euro 3 Eles vão ter que Pra rodar, né? Pra continuar rodando O proprietário tem que fazer Uma modifica grande ali No catalisador dele, né? Tipo assim Tem que deixar ele Na norma Né? É... Dos Euro 6, né? E é dinheiro, né? É muito dinheiro Então o cara acaba Por desfazer do caminhão, né? E compra um caminhão novo Nosso país aí Que tem montadora da Scania Tem essa estante fábrica aí, ó Se os impostos fossem mais baixos, né? E a corrupção fosse menos também, né? Se fosse outro país, né? Vamos falar assim, né? Vamos simplificar, né? Se fosse outro país Não precisaria do cara Tá rodando esses caminhões aí, ó Tipo um jacarezão desse Era só pro cara Dar aquele rolezinho mesmo, né? Tipo assim Levar numa exposiçãozinha Porque aqui não tem Aqueles jacarés O cara conseguir trazer Um jacaré daquele pra cá Aqui tá louco, né? Aqui vai valer Uns 200 mil aqui, né? Porque não é caminhão Pra trabalho É caminhão de relíquia É um caminhão Pra disposição, né? Você pega um jacarezão desse Que o povo tá puxando container Igual a nossa amiga Anaylee lá Que trabalha em cima de um lá E jogando numa exposição Dessa aqui O povo fica louco, né? Bonito demais, né? Velho, antigo É relíquia, né? Mas não Nosso país Eles usam pra trabalhar, né? Tá rodando Puxando carga aí ainda, né? Então imagina É complicado É complicado, né? É complicado, é complicado Agora já pegamos a rodovia aqui De novo aqui A M20 Vamos subir aí direto E eu vou ficando por aqui, galera Nós aí Clandestine Sideline Dizendo a Tera da Rainha Questão a informação de preço E de caminhão É só vocês entrarem no site Da Se inscrever Auto Auto Trad Auto Trade Auto Trade Coloca lá .co.uk Vai abrir uma página Vai abrir uma página lá E o nome dos veículos lá Marca Ano Modelo Blá, 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 blá Vocês colocam lá As especificações Dos caminhões usados Que vocês querem ver aí Tenham a ideia dos preços Que vai aparecer lá Quanto que custa um caminhão Daquele aqui, né Ó, vocês dão uma pesquisadinha O que vocês acham aí O preço, né Mas não é muito caro Usado Beijo na bunda, galera Até a próxima Se inscreva no canal Deixa seu like Compartilha o vídeo aí Com os amigos de vocês Até a próxima E fumo E fumo E fumo